A picada da jararaca causa inchaço e perda de sangue, inclusive pelas gengivas. Para uma criança de apenas um ano e meio, uma picada dessas é fatal. Eu já vi muito lagarta, aquele do peito amarelo, aquele é brabo. Foi matado um cascavel lá no terreiro da minha carne, em Martovaral derrubou. Foi matado com a amarela e tem umas pardes de jibóia ali também. Essa é a grossura, sim. Porque aqui ela mata com frio, né? Não enrola, Deus ou livre, vai. Dona Helena liga para a polícia pedindo ajuda e eles se prontificam a ajudar nas buscas. E o meu netinho, de um ano e seis meses, ele sumiu. Eu falei, ó, menina, o meu netinho sumiu agora à tarde, era umas 5h40, quase seis horas. Agora de pouco, eu falei, por ali, nós estamos procurando, procurando e em roda da casa não achou. Eu acho que se ele sumiu, ele sumiu por meio do canavial. Eu falei, eu estou ligando para vocês, pelo amor de Deus, vocês virem me ajudar e eu campear. Dá uma mão para mim. Eu peço, pelo amor de Deus, um favor para vocês. Ele falou, pode ser cegado antes, já que nós chegamos. E chegando lá, nós já havíamos informado que teria sumido um menino. E pegamos ali as características do menino, né? Para dar início às buscas. Anoitece em Motuca. Faz duas horas que Eric está desaparecido. Os riscos que o menino corre são cada vez maiores na escuridão da noite. Sim, com certeza, é um lugar perigoso, né? De mata, canaviais. E correr o risco ali de um bicho que sonhento, está picando ele, uma cobra. E buracos, tinha lagos ali perto, né? Poço. Então, ficou meio complicado ali a situação, né? Do menino, porque é um lugar realmente muito perigoso para uma criança de um ano e sete meses. Após fazerem uma busca pela região, os policiais se reúnem com a família para decidir os próximos passos a serem tomados. Eles decidem entrar no canavial. É o início de uma longa e angustiante noite à procura do menino. Eric! Eric! Sensibilizados com o drama da família, alguns moradores das Redondezas se juntam à família e aos policiais nas buscas ao Eric. A gente começou um raio em círculos, né? Procuramos ruas a rua de cana, com o auxílio também da população ali vizinha, entendeu? Após cinco horas perdido no canavial, Eric enfrenta mais um perigo. Os buracos escondidos em meio à vegetação. Se ele cair dentro de um deles, dificilmente será encontrado com vida. Eu fiquei muito preocupada dele cair num buraco. Às vezes cair num buraco fundo, a gente não poder encontrar ele. Ixi, eu pensei muita coisa, nossa, eu pensei até de encontrar, a gente encontrar ele morto, não por vida. Eu pensei. Os soldados Jefferson e Moisés participam das buscas. Eles sabem que a região é muito perigosa. E a preocupação maior era com represa, com a mata ali fechada, assim, animais, tanto silvestres como peçonhentos, que ali é um local propício para isso. E deu-se a sequência a noite toda, a busca, né? Para aqui! Quem tinha farol ia bem. Quem não tinha um faroleto nem nada, meio se enroscando, passava. Mas se fosse que o menino estivesse, não ia ver. A gente chamava e não respondia. Minha mãe e meu pai ficam muito tristes, sabe? Muito desesperados. Os policiais também ficam muito desesperados. Porque o pensamento deles e a esperança era chegar e conseguir encontrar ele, né? Mas o jeito que nós andamos, eles também andou muito. E nós não encontramos ele. Eric está enfraquecido. A última mamadeira que tomou foi às quatro e meia da tarde. O risco de desidratação e desnutrição para uma criança dessa idade é muito grande. Ele se deita ali mesmo e adormece. A falta de alimento e de ingestão de líquidos pode levá-lo à morte se não for rapidamente encontrado. A última mamadeira que ele mamou era às quatro e meia da tarde, no dia que ele sumiu. Ele pôs completamente sem mamadeira. Completamente sem mamadeira ele pôs. Aí eu fiquei, foi o que, eu fiquei mais desesperada. As horas passam e nada de um menino ser achado. A falta de qualquer sinal, rastro no chão, um choro, mesmo que ouvido ao longe, deixa todos muito apreensivos, temendo pelo pior. Só passa para você, que você vai encontrar com a criança morta. O que é bom não vem para a cabeça de muita gente, só vem só o que não presta. Nossa, meu pai, minha mãe, ajudamos. Nossa, mas nós andamos, andamos a noite toda e não conseguimos encontrar. Eric! 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 Que coisa, minha gente! Uma terrível sensação de que o pior aconteceu, toma conta de todos. Calma, pessoal, calma, solta. Calma, graças a Deus. Foi muito horrível que andamos a noite toda no meio do mato, no meio da cana, procurando ele. Meu pai também ajudando. Ah, mas para mim foi uma noite muito terrível. Eu mesmo não dormi. Noite inteira gritando o nome dele, Eric, Eric, nada dele. De responder, a gente fica mais preocupado ainda com isso, né? Eric dorme. Sua cabeça e seus pés estão cobertos de carrapichos e espinhos. O contato com a vegetação da área do caravial pode causar infecções agudas e crônicas, parasitoses e reações alérgicas ou intoxicações muito perigosas. Algumas até mortais. É meio de cana, tem cobra, tem buraco. Foi tudo que passou pela minha cabeça. De ele cair dentro de um buraco e não poder sair. Ele, com uma cobra, tem que cair ele. Nossa, eu pensei, porque muito inseto picou ele. Porque ele ficou todo picadinho de inseto. Amanhece. Já se passaram 13 horas desde que Eric desapareceu. Cansados de tanto andar, todos demonstram um certo abatimento. O amanhecer do dia que ele não aparecia, a gente imaginava que poderia ter encontrado ele morto. Ou até nem encontrado. Marcos da Silva tem 17 anos. Ele toma seu café da manhã na companhia de sua mãe. Aquele cabelo, a gente, quando eu acordei, minha mãe me falou. Marcos, meu filho, você acredita que ontem, uma criança de um ano e meio se perdeu? Está todo mundo procurando. Eu vou ajudar você bem? Ah, não, mãe. Eu vou ir para a casa da minha irmã, jogar você bem. O pequeno Eric resistiu à noite de muita fome, sede e solidão. Já se passaram 15 horas do seu desaparecimento. E eu pedindo a Deus para não chover. Porque, eu falei, Deus, eu não sei se chover, meu Deus do céu, dá uma chuva pesada.